Olha só, curiosidades sobre Fujifilme. Você sabia que a Fuji foi fundada em 1934? E você sabia que a Fuji foi responsável pelo primeiro longa-metragem japonês colorido? O longa-metragem de 1951 chamado Carmen Comes Home. E agora, essa daqui eu tenho certeza que você não sabia. A primeira subsidiária da Fuji fora do Japão foi aqui em São Paulo em 1958. Hoje, meus amigos e minhas amigas, vamos falar de duas câmeras fantásticas. Fuji X-H2 e da X-H2S. Bom, meus amigos, primeiro eu quero começar agradecendo aqui a Hightai. Hightai que é uma loja parceira aqui do canal 35mm. Eu vou deixar o link na descrição se você se interessar por essa câmera. Você pode chamar eles por lentes da Fuji, Sony, Canon. É só chamar eles lá. Fala que você veio pelo canal 35mm para mostrar aqui a nossa força. Nossa, caceta. É isso. Hightai, primeiro link na descrição aí. E essas duas câmeras da Fuji, você vai reparar o seguinte. Elas têm exatamente o mesmo corpo. A única forma real de você diferenciar elas olhando é que uma tem um S e o outro não. Já vamos começar falando das specs dela para você entender do que a gente está falando. Começando com o coração dessas câmeras. A Fujifilm X-H2 tem um sensor de 40 megapixels APS-C. Sim, é APS-C. A X-H2S tem um sensor APS-C de 26 megapixels. Aí vocês perguntam, pô, a câmera desse nível não é nem full frame? Calma, meu amigo. Calma, o Claudinho Canon. Calma, Claudinho Nikon. Claudinho Sony. Espera aí, Manuel. Espera um pouco. É o seguinte, eu não sei por que cargas d'água a Fuji não faz, não trabalha com sensor full frame. Não sei o porquê. Mas ela pegou o APS-C para ser o filhinho dela. Ela falou, não, vamos junto, meu filhinho APS-C. Eu vou evoluir esse sensor aqui até dizer chega. E realmente ela fez isso. A Fuji é o seguinte, ou você tem uma câmera que é APS-C, que é aquele sensor um pouquinho menor comparado com o full frame. Ou você tem o sensor médio formato que é da linha G. Ó, vamos falar para a High Time e mandar uma da linha G. Porque essa pode ser o ponto de... Médio formato, não sei. Tem uma coisa que me atrai, bicho. Bom, então você sabe. Fuji não tem full frame, pelo menos por enquanto. Duas curiosidades sobre esse sensor da X-H2. Da X-H2, ele tem 40 megapixels, mas você consegue fazer foto até 160 megapixels. Calma que eu já vou te explicar como é que faz isso. A X-H2S, você tem aquele sensor retroiluminado. Nos testes, vamos ver se isso serve para alguma coisa ou se é só mais um marketing das empresas aí. E obviamente como câmeras modernas, mirrorless modernas, ela tem aquele sistema do sensor de estabilização. A Fuji declara até sete stops, mas aí você tem que estar com a lente específica que eles falam lá no manual para tudo isso acontecer. Agora vamos falar do obturador, porque a gente está falando do topo de linha dos caras. Então se liga nisso aqui. É uma mirrorless, então quer dizer, você tem o disparo eletrônico, mas você também tem um disparo com a cortina. Primeira cortina eletrônica. E aí você tem uma gama lá, onde ele faz uma mistura. Até, sei lá, até 8 mil ele vai na cortina mecânica. Depois de 8 mil ele já muda para a cortina eletrônica. Que são modos bem legais assim. Eu deixei tudo nesses modos para ir escolhendo para mim. Conforme a velocidade eu ia mudando, ele vai escolhendo. Gostei bastante disso. As duas, no modo mecânico, vai de 15 minutos, olha só mano, 15 minutos de tempo de exposição, até 1 barra 8 mil. As duas. Acima disso, só o modo eletrônico. Então a XH2 chega a incríveis, José, incríveis, 1 barra 180 mil. José, olha esses caras, o que eles querem fazer com 1 barra 180 mil, José? A XH2S é um pouquinho mais lenta, chega só até 1 barra 32 mil. É que comparado com 180 mil, é, ignorante. E as duas câmeras compartilham do mesmo processador, que é o X-Processor 5. Ó, chique né? Chique, elegante, chique 10. E se liga na velocidade de disparo dessas duas câmeras. XH2S chega até 20 fps. Mas acima de 15 fps, ela faz um pequeno cropzinho. Pô, fugi. Pelo amor de Deus, hein? Precisava disso aí, não. A XH2S já chega com os dois pés no peito. Ela chega com 40 fps no modo eletrônico. Apertou, é 40 fotinho, meu amigo. Ah, já cartão. E não tem crop, tá? Nas duas câmeras você tem 425 pontos de foco e com sistema de leitura de olho, rosto, carro, animal, até toalha. Se você pegar uma toalha, ela lê a toalha. Secando o suor aqui. Mas uma coisa que elas têm de diferente é no ISO base. O ISO base da XH2 é de 125 e ela vai até 12.800. Mas se você ativar a expansão de ISO, você vai até o ISO 80 e chega até 51.200. Já a XH2S, ela tem um ISO base um pouquinho mais alto, que é o ISO de 160. E ativando lá a expansão de ISO, fica igualzinha aí a XH2. E essas são as configurações para a fotografia. Agora, vamos falar do corpo geral das duas, porque falando de uma, eu estou falando da outra, tá, gente? Porque são iguais. Em relação a botão, esse tipo de coisa, eu configurei do meu jeito. Então, eu nem vou ficar explicando para que serve cada botãozinho, porque você, se tiver uma câmera dessa, vai estar de um outro jeito, vai estar da forma com que você gosta. É isso que eu quero dizer, ok? Então, vamos lá. A construção dessas câmeras é inacreditavelmente top. Esse é aquele equipamento que você pega na mão e fala, meu Deus, estou com algo top de linha. Só que você não tem nem dúvida. Não existe possibilidade de você falar, não, podia melhorar aqui porque esse botão... Não, o negócio é bruto mesmo. A câmera é toda feita de metal, tem um grip bom para caramba. Uma coisa que eu gostei bastante dos dois modelos é o viewfinder. É um viewfinder com mais de 5 milhões de pontos. É o mesmo viewfinder para as duas. Ela possui aquela terlinha que roda, o que é bem interessante, que tem aquele touch cream, aquele touch meio Sony. Não é touch que nem Canon. Por que eles não fazem o touch que nem da Canon? Pô, tem que fazer o touch Canon, que é o melhor que tem que ser no menu. Você quer acessar o menu, você vai tudo tocando. Não sei o que esses caras têm na mente, não. Só fazer só para ponto de foco. Não sei por quê. A tela tem 1 milhão e 600 mil pontos. Eu acho pouco para um equipamento top. Não quer dizer pouco. Pouco é fogo, né? Não é pouco. Entendo o que eu quero dizer é que é o seguinte, a gente está falando do topo de linha. Eu acho que deveria já estar ali naquela casa dos 2 milhões. Não é ruim, pelo amor de Deus. É top de linha também, mas sei lá. Eu comparo com a R5, né? Porque na minha visão aqui, só para você entender, essas câmeras é como se fosse uma R6 e uma R5 versão Fuji. Entendeu? É mais ou menos isso. E vamos falar das conexões. Do lado esquerdo da câmera, a gente tem uma saída HDMI grande. Rapaz, é a primeira vez que eu vejo uma saída HDMI parrodona assim, grandona. Achei legal. Você tem uma entrada para microfone e uma saída para você monitorar o áudio. Uma entrada USB-C, que também serve para você extrair os arquivos ou se você quiser também carregar. Olha, ela não vem com aquela unidade para você colocar a bateria e carregar. Eu acho uma pena, está parecendo um celular esse negócio agora, né? Vem com o carregadorzinho de celular, bicho. Não, está errado. Ô Fuji, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí é uma câmera de 15 mil, pô. Pô, manda aquela unidadezinha, né, cara? Eu não gosto, gente, de ficar carregando direto ali pelo USB. Eu não gosto, eu sou velho, mano. Eu gosto de pegar o carregadorzinho lá, colocar a bateria lá e deixar ele lá. É isso que eu gosto. Do outro lado, a gente tem duas entradas de cartão. Bom, uma dessas entradas é CF Express e a outra SD normal. Ó, são câmeras bem parrudas de configuração. Então já presta atenção no seguinte, daqui a pouco eu vou falar das configurações de vídeo. Não dá para economizar cartão nessa câmera. Isso daqui é como se fosse um carro importado. Tudo que cerca uma câmera dessa é caro. Sabe quando você tem lá, compra o Azirão? Ah, comprei o Azira, estava barato, paguei 20 mil reais no Azira. Aí você vai ver o preço do pneu, meu amigo. O negócio é 2 mil, você fala, nossa, não sabia que era tão caro. É, bicho, é coisa de luxo, meu. Então tudo que cerca essas câmeras são caros. Não economiza no cartão, porque senão você não vai conseguir ativar quase nada dessa câmera. Eu tenho bons cartões aqui e você vai ver mais para frente que teve algumas funções que eu não consegui ativar, infelizmente. A bateria é uma NP-W235. Olha, aqui fez um bom trabalho, tá? Não foi espetacular. A Fuji diz que você consegue fazer mais de 600 fotos com ele. É claro, depende muito da forma com que você usa e do estágio que você está com o equipamento. Se você já manja muito do equipamento, você consegue economizar bateria, porque você não precisa ficar toda hora mexendo nela. Então eu, como estava aprendendo ainda, a duração foi mais ou menos, né? Mas eu consegui realizar tudo que eu precisava sem ter que trocar de bateria, por exemplo. E se você está se perguntando, tio Ronaldo, tem a simulação de filme nessas câmeras da Fuji aí? Tem simulação de filme? É lógico, né, meu? É lógico, né, meu? Você acha que a Fuji ia fazer uma câmera dessa e não ia colocar a simulação de filme, rapaz? Meus amigos, agora que eu falei esse monte de número para vocês, isso aqui é só da parte de fotografia, tá? Vamos começar os testes que eu quero mostrar para vocês, a qualidade de imagem e a diferença entre uma e outra, tá? Ó, é o seguinte, eu dei uma resumida nos números porque são câmeras com muitas funções. Na dúvida, entra no site, pega a ficha técnica dela para você ler direitinho. Não compra antes de você dar uma lida. A Hightai mandou junto para mim uma lente que é a 16-55mm f2.8. É como se eu estivesse no full frame com uma 24-70mm. Então é uma lente muito versátil, dá para fazer de tudo. Então vamos lá, qualidade de imagem que é o que interessa a gente. O que eu vou falar agora serve para as duas, porque as duas teve o mesmo comportamento. Começando ali em recuperação de altas luzes. A Fuji conseguiu recuperar com precisão dois pontos de exposição. Quando eu fiz o review daquela outra Fuji, eu já tinha percebido que a recuperação de alta não era algo espetacular. Era muito bom, mas não era espetacular. Inclusive depois eu fiz alguns comparativos aqui, tanto com a minha Sony quanto com a Canon que eu tenho, que é a R6. Eu vi que realmente a Fuji está um pouquinho abaixo nesse quesito. Por quê? Porque me parece que eles concentram na outra parte, que é a recuperação de sombras. Nessa parte, meus amigos, é assustador. É assustador. Eu fiz uma foto menos 5 e ela conseguiu recuperar e dava para usar essa foto. Não fica perfeito sem ruído. Vai ter ruído, mas dá para usar essa foto. Impressionante isso. Nitidez e resolução. Agora calma, porque agora vai diferenciar uma da outra. Nitidez e resolução na XH2. Ela se comporta muito bem até f4. Aí vem um problema e vem uma crítica que eu já faço há alguns anos já, que é sensor pequeno com muito megapixel. Eu sei que existe uma pessoa ou outra que precisa disso e tal, blá blá blá. Eu sei, eu entendo. Eu entendo por que tem que existir. Porque assim, a partir de f4 eu já estou na difração. Então quer dizer, eu estou com uma lente 2.8, eu tenho sei lá, poucos, quantos diafragmas? Deixa eu ver aqui, deixa eu contar aqui. Na minha cola tem um, dois, três, quatro diafragmas que eu posso trabalhar ganhando resolução e nitidez. A partir disso já começa a perder. Eu acho que a difração nesses sensores pequeno com muito megapixel chega muito cedo. 40 megapixel para mim tinha que ser sensor full frame daí para cima. Na minha visão, o sensor APS-C até 30 megapixels está de ótimo tamanho. Pelo menos nessa tecnologia atual. Eu não sei como isso vai ser daqui para frente. E isso faz o quê? Faz com que a X-H2S, que também tem um sensor um pouco diferente, uma tecnologia um pouco diferente, consiga entregar mais qualidade de imagem em termos de resolução e nitidez do que a X-H2. Você vai ver pelo teste eu mostrando aí, você vai ver que a X-H2S tem mais nitidez. A única coisa que ela não tem é uma imagem maior. A imagem dela é menor pelo fato de ter menos megapixel. Mas a imagem é melhor, tem mais qualidade. E eu tenho muito mais diafragma para poder trabalhar até chegar a difração nela. Deixa eu contar aqui agora o dela. F2.8, F32, F35, F4, F4.5, F5, F5.6 e F6.3, que aí começa a difração nela. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diafragmas que eu posso trabalhar ganhando qualidade de imagem. Você vê a diferença? É a metade. Então assim, tem os seus prós e tem os seus contras de você ter muito megapixel. Mas o interessante é que a X-H2, ela tinha uma cartinha na manga ali, ela puxou uma aqui assim, na manga aqui. E falou assim, calma que eu tenho um negócio aí que pode convencer você a querer emiter, hein? A querer emiter, hein? Ela tem uma função chamada isso aí, que eu esqueci o nome, eu vou colocar aí. Isso é muito interessante, cara, porque você consegue atingir até 160 megapixels com essa câmera. O que ela faz, cara? Isso eu achei genial. Ela faz foto e vai mudando o próprio sensor assim, ó. Ela não tem o sistema de estabilização, ela vai mexendo o próprio sensor para ir enquadrando a imagem e fazer várias fotos e unir em uma só. E para você fazer isso, você vai precisar do software da Fuji, infelizmente, né? Não enche o saco de ter que ficar colocando software a mais no seu computador, mas você põe lá rapidinho e ele faz. Aí você tem uma super imagem gigantesca, que isso eu achei sensacional para quem é fotógrafo aí de paisagem, para quem precisa fazer foto estilo, foto dentro de estúdio, que não seja de modelo, porque ela demora um pouquinho para fazer, né? Ela tem que fazer essas várias fotos. Isso eu achei sensacional, mas é aquela coisa, cara, isso aqui é uma função tão específica que eu, por exemplo, eu realmente não preciso dessa função. Não compraria uma câmera por causa dessa função, mas um fotógrafo de paisagem, sei lá, acho que sim. Fotógrafo estilo em geral pode utilizar essa função. Isso é bem legal, porque você consegue colocar ali num diafragma onde você não vai ter difração até f4, fazer o quê? E fazer a foto por ali mesmo e fica bem interessante. E falando do ISO agora, dos dois modelos, a faixa inteira de ISO é utilizável. Isso eu achei fantástico, porque não quer dizer que você não vai ter ruído. Chegando ali em 12.800, alguma coisa assim, você já tem um ruído proeminente, você consegue ver que tem ruído, mas em nenhum momento aquele ruído estraga a sua imagem, deixa com cor diferente, esse tipo de coisa. Não, a cor permanece ali, bala. Não enche de coisa verde, de coisas magenta, não enche, isso não acontece. Eu achei impressionante isso. Inclusive, fotografar com essa câmera com o ISO alto é até um charme, fica sensacional. De tão legal que é o ISO dessas câmeras aqui. E aí tem uma surpresa que eu tive, porque eu achei que a X-H2, que tem os seus 40 megapixels, ia ser muito pior em relação a ISO. E não foi, não foi. É assim, a X-H2S tá um pouquinho na frente, mas eu juro pra você, eu acho que eu não consigo nem te mostrar isso. Você tem que abrir a foto assim e olhar assim, assim, cria um maluco pra você conseguir. Ah, tem, sei lá, um pontinho a mais de ruído aqui. Então, nesse quesito ISO, as duas eu achei excelente. Falando sobre cores, cores, cores. Bom, todo mundo falava sobre as cores da Fuji. Gente, aquele papinho de textura eu já descartei, tá? Ô André, eu tô falando de fotografia em RAW, eu não fotografo em JPEG, tá? Então é tudo em RAW, todos os testes aqui são em RAW. Falando sobre cores, todo mundo me falava sobre cores da Fuji, que são melhores que as outras cores de outras câmeras de, sei lá, Sony, Canon, não sei o quê. Todo mundo fala isso. E de fato, quando eu fotografei e coloco no software, as cores são muito, muito, mas muito boas. Realmente, os tons de pele são um negócio assim, muito legal. E não é eu que tô falando, é o software que tá falando, tá? Tô te mostrando a imagem aí, porque é aquela coisa, gente, eu não quero mais achismo aqui nesse canal. O tio Ronaldo achou isso. Não, eu não quero mais achar nada, eu quero prova, mostrar. Então tá aí. Você tá vendo que as cores estão quase todas dentro de onde elas deveriam estar. Com exceção do azul, que tem o maior desvio ali. É bem saturado e, claro, também tem a influência da lente aí, né? Mas você tem uma saturação legal de cor. Em relação à cor, você não vai reclamar em nada, pelo menos nesse kit que eu testei. Vamos falar sobre o sistema de foco. Meu, que sistema de foco bom pra caralho. Pelo amor de Deus, eu vi, sei lá, eu fui ver um vídeo de alguma pessoa falando de Fuji, falando, não, acho que a Fuji precisa melhorar um pouquinho no sistema de foco. Eu falei, caceta, bicho, que câmera você tá usando que tem um sistema melhor que esse daqui? Porque, meu, onde eu cliquei, essa bicha focava, mano. E focava bem. Claro, eu tô usando uma lente de alto nível também, né? Uma câmera de alto nível. E testando com uma lente de alto nível, tudo vai conversar de uma maneira perfeita. E, gente, é animal o sistema de foco, animal mesmo. Eu fiz tracking, eu fotografei em alta velocidade e ela buscou tudo. Mano, sensacional, sensacional mesmo. Pelo menos esses dois modelos da Fuji não devem em nada em sistema de foco pra qualquer outra câmera. Você vê esses números da Canon, 6 mil pontos de foco, 4 mil e não sei o quê, mas aí você olhou esse número da Fuji, pô, só 425? Cara, mas pega o sensor inteiro. Isso que é o mais importante. Pega o sensor inteiro. Então, onde você encostar assim, vai ter foco e o foco é muito preciso. Para, 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 presta atenção. Agora eu tenho que mostrar e falar pra você de uma coisa fantástica. Gente, o leitor dessa câmera, dessas duas câmeras, eles lêem mais rápido que o normal. Eu não sei tecnicamente como isso funciona, mas de fato lê mais rápido que o normal. Quando você está no modo eletrônico, para quem tem uma Canon RP, sabe disso, você está no modo eletrônico, dependendo da velocidade que você faz a foto, sei lá, 1 barra 4 mil, vai sair aquelas listras, certo? Na Fuji isso acontece, mas acontece muito mais tarde, por exemplo, do que esse teste que você está vendo agora que eu fiz com a Sony A7C. É impressionante a velocidade de leitura desse sensor. Eu não consegui testar o HSS, infelizmente, porque eu não tenho nada compatível com a Fuji aqui, então não daria, não ficaria um bom teste. Vou ficar devendo isso para vocês. Atenção, meus amigos, agora é a hora das fotos aleatórias. Ok, você viu as fotos aí, eu achei essa câmera fantástica, as duas câmeras fantásticas, mas vamos lá, vamos brincar aqui de escolher uma. Qual que você pegaria? A que tem a maior resolução ou a X-H2S, que tem um pouquinho menos de resolução, um pouquinho menos de megapixel. Eu ficaria com a X-H2S, por essa margem de trabalho em relação à diafragma ser muito maior, ser o dobro, basicamente, do que a X-H2. Mas não que a X-H2 fez feio, né? Óbvio que não, mas a X-H2S realmente é a que eu escolheria para fotografia. Então, gente, é o seguinte, eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte que você viu vai ser só da parte de fotografia, e a segunda parte, que já vai sair amanhã, vai ser só dedicada à parte de vídeo, porque esse vídeo, como você viu, já está ficando grande demais. Então, para não ficar um vídeo aí de 40, 50 ou até uma hora, é melhor a gente dividir em duas partes. Então, não perca a parte de amanhã, onde eu vou falar especificamente da parte de vídeo. E, meu, assista, porque você não tem noção da qualidade de vídeo dessas câmeras. Então é isso, meus amigos, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, levanta a sua mão aqui, ó, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho